Para encerrar minha fala com cinco minutos de sobra, eu faço questão de citar um senador que faz falta nesse ambiente, falecido justamente pela Covid, que é o senador Major Olímpio. Um dos seus últimos discursos na tribuna, ele fez questão de registrar. Rachadinha é coisa de ladrão. Rachadinha não pode ser considerada uma prática comum. É normal. É normal ter um cara como esse fazendo negociata, botando empresa em nome de motorista, transferindo recursos sem justificativa. É normal, não é normal no Brasil que a gente quer viver. Então vamos enfrentar a situação, votar os requerimentos adequados e dar passo adiante. O Brasil está aguardando essa investigação. Eu quero consultar o plenário sobre o requerimento que o senador Alessandro Vieira sugere em caminho para apreciação. De convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro, requerimento número 1488. De convocação? De convocação. Eu vou pedir que seja pautado, presidente, dentro do prazo regimental. Essa presidência tem feito a apreciação anterior de requerimentos, sem a necessidade de apresentação da pauta. Como se trata de um requerimento apenas, eu pergunto se alguém além do senador Marcos Rogério diverge da apreciação. Não tendo, então, submeto a apreciação ao requerimento 1488 de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro. A senhora senadora e senhores senadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica consignado, senhor presidente, meu voto contra e a divergência quanto ao aspecto formal em que não foi devidamente pautado. Registrado a manifestação de vossa excelência e o voto contrário de vossa excelência. Obrigado. Obrigado.